Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto, sobre um evento, na verdade, que reúne moda, gastronomia e cultura piauiense. Eu sou suspeita porque eu adoro, sempre que tem os encontros aí, né, do Mercado Chique Chique, isso mesmo, é a terceira edição do Mercado Chique Chique, que vem trazendo aí pra vocês que estão em casa, essa oficina super legal, em que os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas de customização sob a orientação das alunas do curso de moda da UF. E pra saber mais sobre todos esses detalhes, eu convidei as coordenadoras do Mercado Chique Chique, que é a Aline Souto, e estamos aqui com a Tereza Ramos, que é diretora da Associação de Amigos dos Autistas do Piauí. Boa tarde, querida, sejam muito bem-vindas ao Pode Entrar. Já estou com o meu convite, pra mim é uma honra estar sempre fazendo parte, né, mesmo que divulgando, apoiando ali todos os detalhes, né, a gente às vezes não pode estar presente em tudo, mas pra mim é um prazer, né, e claro, o trabalho de tanta gente maravilhosa aqui no nosso estado, envolvida e que só tem a crescer, não é à toa que já está aí na terceira edição. Bem-vindas. Obrigada. E vamos falar aí, Aline, como é que surgiu aí a ideia da oficina, porque você é uma mente, assim, que não para também, né, sempre bolando planos maravilhosos. Eu acho assim, que a gente que trata de movimentos, de eventos, né, e esse é um ponto importante desde a primeira edição, que é sempre a gente levar alguma instituição pra ação social, quer dizer que o evento acontece, mas tem que ter alguma ação voltada pra alguma instituição, né, ou pra uma pessoa, seja o que for. E a gente viu a necessidade da AMA, né, eu tenho uma sobrinha autista, né, eu posso dizer pra Tereza aqui também que a minha irmã Alzira foi uma das fundadoras da AMA, né, então isso é importante, e eu conversando, cheguei até as necessidades que a AMA estava passando no momento, assim como tantas outras, né, e aí a gente vai fazendo aquele serviço do beija-flor, né, cada um faz um pouquinho, né. Um pouquinho e tudo. E aí é muito gratificante, hein, Tereza? Com certeza, é, quando eu, ela falou, né, falou comigo, na verdade ela começou, falou com a Rosália, né. É, exato. E a Rosália não está aqui, como a Rosália não está, e eu assumi, né, essa questão, porque eu também sou mãe de autista, atualmente sou presidenta da AMA, e as demandas são grandes, e muitas vezes a gente tem que estar destinando alguém pra estar resolvendo, porque cada um tem que estar de um lado diferente, né. Sim. E aí quando a Rosália falou, ô Tereza, ela vai entrar em contato com você, Aline, eu digo, sim, com certeza. Aí a gente começou a conversar, e eu fiquei muito feliz, porque realmente a nossa associação precisa muito desse apoio, né, não só da Aline, mas de toda uma sociedade, né. É, e quem assim, não puder, assim, nesse momento, né, vai lá na AMA conhecer, ou faz uma doação, né, também pode, né. Pode fazer as doações, nós temos aí o nosso Instagram, nós temos a nossa rede social, e todas as formas que a pessoa procurar fazer as doações. E assim, eu fico muito feliz e agradeço a você muito pela iniciativa de estar procurando nos ajudar. Eu, como mãe de autista e presidenta da AMA, só tenho a agradecer. E tô vendo que você está dando andamento no que a sua irmã deixou para a gente, que para a gente foi um ganho muito grande. É uma contribuição pequena. Para nós, mãe de autista, que fazem parte da AMA, foi um ganho muito grande, porque a Alzira, ela contribuiu muito para a AMA hoje existir. Então, eu só tenho a agradecer. É só que é uma luta diária, né. É, e ela estava falando, a Tereza passando as informações para mim, a gente conversando, ela disse que lá, quantas crianças tem? Ela não fala em crianças, né, ela fala assim, são 170 famílias. Famílias. Porque você vê que a AMA não atende só a criança, ela atende a família. E ela falando de famílias que têm três autistas, né. Então, uma mãe dessa não tem como trabalhar, né. Tem uma que tem gêmeos. Então, a gente sabe a dificuldade que deve ser no dia a dia. São todas as formas. E aí, a gente já sabe que o evento, que é o Mercado Chique Chique, né, nesse mês, que é o mais colorido do ano, ele vem trazendo essa oportunidade, estimulando também a economia criativa. Hoje é o Dia do Meio Ambiente. A gente está aqui recebendo como um convite, né, uma eco bag, né. Sim, a gente... Olha que maravilha. A gente tem que ter esse hábito de andar com a bagzinha, né, guardadinha, para a gente evitar o uso de sacolas, de consumo de plástico, né, que a gente está vendo que está indo para o corpo também, né. Isso mesmo. E nessa terceira edição, ele vem com essas novidades, no dia 7, 8, 9 de junho. São mais de 32 marcas autorais piauienses, né. De segmentos mais variados, tem a moda, a gastronomia, beleza, acessórios. E aí a oficina, vamos falar, porque vocês trouxeram, inclusive, aí para a gente mostrar. A gente trouxe aqui um pouquinho, mas a oficina, que essa daqui é uma outra oficina também que a gente vai falar. Ótimo. Mas a oficina da AMA, você paga uma taxa, certo? E essa taxa já vai direto para a conta da AMA, não passa pela gente, tá? Já vai direto para a AMA. E lá você vai receber um tecido, uma forma de coração, e lá você vai fazer a brincadeira que quiser. Colar, botão, paetê, brilho, pedra, bordar, pintar. E aí você vai pegar aquele coração, que é uma semana antes do dia dos namorados, né, dá para quem ama, dá para a mãe, dá para o avô. Interessante, muito legal. Colocar numa bolsa e dizer que participou dessa ação, que é importante a gente começar a ensinar os filhos da gente. Até quem tem filho pequeno para aprender a brincar. Então vamos lá, vamos se engajar, vamos participar dessa ação que é importante para a AMA. É isso aí. E olha, gente, vocês viram que todos podem participar, né? E aí tem as oficinas, além dos espaços aconchegantes, estão no Movimento Sebrá e outros grandes parceiros. A entrada para o mercado, mais uma vez, é gratuita, né? É gratuita, sim. Vamos reforçar para todo mundo. E é no Sesc Cajuína, com ar-condicionado, é um ambiente que é confortável, você não sente calor, estacionamento, banheiro, tem tudo à disposição, né, lá no espaço. Além de você poder comer, ver coisa linda, comprar coisa linda e diferente, personalizada para a pessoa que você gosta, e não, até para você mesmo, eu me amo, pois eu quero é me presentear, né? Verdade, olha, até talk show a gente vai ter, como a gente está vendo aqui. Com a doutora Caroline Baima de Melo, o impacto cosmético saudável em nossas vidas e na vida da criança, uma vez que as crianças também amam já entrar nesse mundo, né? Exato, e também a gente vê muita criança com problemas de pele, alergias, né? Exato. Então ela vai falar justamente isso, do uso de um produto mais natural, né? Que é para onde a gente está caminhando hoje, né? Verdade. Livre de parabéns, livre de produtos químicos, né? Sem crueldade animal. A gente vai ter que se educar muito daqui para frente, para a gente ter um mundo melhor para os filhos da gente, né? Sem dúvida. No caso, para os meus netos, né? É, com certeza. E olha, a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença, a Aline, sempre trazendo grandes pautas para a gente, né? Para valorizar ainda mais o trabalho de todas essas pessoas envolvidas nessa terceira edição. Mais uma vez, vamos reforçar o convite para todos que estão em casa. Sim, é dia 7, 8 e 9. No dia 7, gente, é dia 4 da tarde e as oficinas para a AMA só serão no sábado e no domingo, tá? Mas você segue lá, arroba chiquechique com x. A gente até abriu aqui o Instagram para vocês não perderem tempo. Exato. Chiquechique com x mercado, tá, gente? Exato. Tudo junto. Todas as informações e programação estão aqui disponíveis. Nós vamos deixar um link também no nosso Instagram para vocês acompanharem. E esse daqui, essa coisa linda também, é de um grupo de senhoras. Deixa eu segurar aqui para mostrar. Olha que linda. Que vai estar lá no mercado, bordadas, ó, manualmente, tá? E eu trouxe um pouquinho assim. Ai, que delícia. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Aqui é só um spoiler. É, exato. Do que vocês vão encontrar lá, porque tem muita coisa mesmo. Tem muitas novidades, né? Viu? Pronto. Então, obrigada, obrigada a você também. Um abraço para todos na AMA. E quem quiser poder ir conhecer também a instituição, pode ir, né? Com certeza, será bem-vindo a nossa casa, que eu costumo dizer que a AMA é nossa. Todos que queiram conhecer, a AMA faz um trabalho maravilhoso com os nossos autistas. Não faremos mais, não atendemos mais de 400 que estão na fila de espera, porque, infelizmente, a demanda é grande, o nosso espaço é pequeno. Mas, se pudesse, a gente abraçava todos, porque essa é a nossa AMA. Parabéns a todas vocês. A gente se encontra no mercado. Obrigada, Chique Chamey. Sim, com certeza. Vocês estão trazendo sempre as novidades. Obrigada aí pelo convite, vou estar com a minha eco bag. Obrigada, Chique Chamey.